É isso aí que não se lembra, não vim me eclar Não vou muito mais que eu mal Eu gostei de extravazer por isso que sou um feito Não te põe fino, põe no teu feito Espais-te fácil as partes Manifíte que aruque rodou Pouquê chate o seco no ano cabo Sou um sainteiro É essa quem lê a boca Que não é um dia que não vai voltar Eu sou um grande, eu sou vulganoso, vulgar Eu sou um versátil, filho e plenera Cada lágrima rolada nesse meu venal E comer vaginas e tudo mais E seguimos com a joda, Julia, tíra-me la pista Ai, pô Alguém exitoso, quando eu sinto que vivo em um mundo Asqueroso, onde em realidade não tenho De nenhum negócio Tu das um porco em troca de um chouriço Sou independente para o jogo O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Legenda Adriana Zanotto